Fala meus queridos, belezinha? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Carenagem E hoje galera, a gente tá aqui com ela, a Honda Pop 100, essa aqui é a 110 na realidade Essa aqui já é o ano 2019 e as mais antiguinhas vinham com motor 100, essa já é 110, tá? E antes de mais nada eu quero agradecer a Huarta Motos, a melhor loja e oficina aqui da região Compra, vende, troca, conserta, faz tudo com motos, tu precisa de ajuda, é só chegar com os caras Agora que lá o negócio é certeiro Então tá galera, estamos aqui com a Pop 100, 110 É a primeira vez que eu ando com essa moto aqui, eu já tinha andado com CG, com bis, com tudo que é tipo de moto Scooter, Neo, mas a Pop eu nunca tinha nem subido em uma Então essa é a primeira vez que eu ando com essa moto E cara, ela é uma moto que tá me surpreendendo bastante Porque ela tem tudo do mais barato possível, né? Essa moto aqui, ela foi feita pela Honda pra ser a moto mais barata possível Ela é tipo uma bis, só que sem espaço embaixo do banco Ela tem embreagem, os dois freios são a tambor, ela não tem partida elétrica Vou mostrar aqui pra vocês o painelzinho dela Ó, o painelzinho dela é bem simples Não tem quase nada, é só o velocímetro, o odômetro e alguns indicadores aqui Não tem nem medidor de combustível, galera Ele só avisa quando entra na reserva, mas não tem medidor Então ela é uma moto bem, bem, bem simples, tá? O câmbio dela é igual o da bis, tá? Mas tem embreagem Então reduz atrás, na frente aumenta a marcha Começa no neutro, um, dois, três, quatro Igual o da bis, quatro marchas, começa no neutro E ela é uma moto extremamente leve e econômica, galera Mas vamos subir nela que eu conto mais pra vocês em cima dela Vamos lá Estamos a bordo aqui então da Pop 100 Pra ligar ela não tem segredo, galera Só colocar aqui no neutro E ela não tem partida elétrica Então tem que rodar o pezinho aqui, ó Honda Pop 110 em funcionamento Primeira marcha pra frente Todas as marchas pra frente Pra trás, reduz Vambora Porque eu tô com calor já nessa jaqueta E galera, vocês não vão acreditar Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo Eu gravei ele ontem e acabei perdendo todos os arquivos E tô aqui pra gravar pra vocês de novo Então, por favor, já deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Comenta aí embaixo qualquer coisa Que ajuda demais o robozinho do YouTube A espalhar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Vamos lá Então a Pop 100, cara É uma moto que me impressionou muito Pela proposta dela Ela até que é uma moto bem confortável, tá? Ela é bem, bem leve Ela parece uma bicicleta Tanto o visual dela Quanto aqui a ciclística Ela é muito, muito, muito leve Então assim, pra quem tá começando a pilotar Pra quem acabou de tirar a carteira E tá pensando que moto pega, né? Tá pensando, ah, será que eu pego uma BIS? Será que eu pego uma Scooter, né? Uma Honda Elite Uma Nel que não tem marcha Que é mais fácil Mas ao mesmo tempo Queria pegar uma moto Que tem embreagem Que tem, né? Pra não perder A habilidade com a moto Ou pra já poder aprender A pilotar uma moto Que depois Quando tu for pegar uma maior Tu já tá encaminhado, né? Então Essa motinha aqui Ela é a resposta Pra quem quer pegar uma moto Com embreagem Mas fácil e leve De pilotar Então assim Ela tem o freio Da roda de trás Aqui no pé Como as motos normais Ela tem embreagem Tá? Diferente da BIS Que não tem embreagem Que tu só troca as marchas Que tem aquele câmbio Semi-automático Essa daqui Tu tem que apertar a embreagem Como uma moto convencional Freio da roda da frente Aqui na mão direita Então ela basicamente Vai ter o funcionamento De uma moto comum A única diferença É a questão das marchas, né? Que nessa moto aqui É neutro 1, 2, 3 E nas motos normais É 1, neutro, 2, 3 O neutro fica entre a primeira e a segunda Nessa daqui O neutro Ele vem antes Tô em neutro aqui Boto pra cima Tô em primeira Pra quem tá querendo começar A entrar aí no mundo Das motocicletas Essa motinha aqui Pode ser uma boa pedida, tá? E também pra quem tá querendo Uma moto 0km Né? Não quer pegar a moto usada Mas tá com a mascada aí Meio ilimitada Essa motinha aqui Também pode ser uma Ótima opção, tá galera? Porque ela é super econômica Se você compra uma Honda Pop dessa 0km, cara Tu não vai se incomodar nunca Tu não vai gastar dinheiro Com manutenção nunca Só as revisões periódicas Aí da concessionária Pra tu não perder a garantia Mas assim De estragar a peça E ter que gastar muito dinheiro Cara Muito difícil Essa motinha aqui As peças dela Grande parte deve Compartilhar da BIS E mesmo as que não compartilham Devem ser Ultra baratas Porque essa é a proposta Dessa moto, né? Ela é a moto mais barata Da Honda Essa aqui é É a moto das baratinhas Ela é a mais vendida no Brasil, né? Ela é a terceira mais vendida Do Brasil De todas as motos, né? E das baratinhas Ela deve ser A mais vendida, né? E obviamente Ela é super econômica De consumo de combustível também Ela tem um motor pequeno Ela é super leve Ela é uma moto Pra cidade Né, galera? É uma moto feita Pra andar na cidade No percurso urbano aí Vamos dizer, né? Então assim Ela não é uma moto Indicada Pra tu pegar Estrada Até porque ela vibra Bastante Essa daqui é a moto Que mais vibra Aqui nos pezinhos de apoio É... Que eu já andei Então se tu tá pensando Em pegar a estrada com ela Daqui a pouco mais A gente já vai pegar a estrada Eu já vou mostrar pra vocês Como que ela se comporta Na estrada também Mas ela é uma moto Urbana E a ciclística dela É bem fácil É bem convidativa Mesmo se tu nunca andou de moto Assim Ela é super baixinha Então mesmo se tu nunca tiver pilotado Uma moto E tu sentar nela Tu vai ver que ela é Muito gostosa De pilotar Então agora vamos Pegar aqui um pouco de velocidade Vamos entrar aqui na Estrada Na BR-101 E vamos ver como que ela se comporta Tá? Já estamos a quase 80 aí Aqui tem bastante trânsito Porque tem a balança aqui Mas vamos entrar aqui ó Atrás do caminhão Do ônibus E vamos ver então Se a gente consegue Dar um top speed nela Capacete tá bem fechado Vibrando muito aqui galera Vibra muito aqui nos pés Ó Já estamos a 90 km por hora Eu não vou me abaixar Eu quero ver quanto que ela pega Comigo com o corpo esticado Primeiro tá? Então vamos pegar a faixa da esquerda aqui Ó Ela tá ali ó 95 Querendo ir pra 100 Quase 100 Vou me abaixar um pouquinho Vamos lá Me abaixei Ó galera 100 ela pega ó Não tá querendo passar muito de 100 Quarta marcha Cabo enrolado aqui Ela fica ali ó Mais ou menos em 100 por hora Tá? Não passa muito disso Se tu pegar uma descida Se tu pegar uma descida Tiver no vácuo de um carro De um caminhão Ela Ela Até Pega ali seus 105 110 Mas não Na realidade assim né No uso prático na estrada Quando você tiver em linha reta Ela vai ficar esganiçando ali A 100 por hora Não vai passar disso Então ela é uma motinha Que se tu for pegar a estrada com ela Não é feito pra isso né Mas também não é impossível Tu vai querer ficar aí ó Entre 70 A 80 O barulho do motor Já não fica tão alto Já fica um pouco mais razoável Não incomoda tanto Um outro ponto negativo Dessa moto aqui Na estrada É que o tanque de combustível dela É bem pequeno galera Se eu não me engano aí É 3 a 4 litros Eu até vou deixar na tela aí O tamanho do tanque Mas é um tanque bem pequeno Então se você pensa em fazer uma viagem Assim você provavelmente Vai ter que parar Pra abastecer Várias vezes E como ela só tem 4 marchas E pra andar aqui Em altas velocidades né Ou seja Acima de 80 Tu tem que ficar Com o giro muito 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 alto Então Consequentemente O consumo também vai aumentar né Essa é uma motinha Que na cidade aí Ela faz seus 40 Até mais que 40 né Km por litro Na estrada Se tu andar como eu tava Com o cabo enrolado Entre 90 e 100 ali Ela deve fazer menos que 30 tá Porque tu vai tá usando Tu vai tá no giro máximo O tempo todo Então provavelmente O consumo dela Vai diminuir bastante Então tu vai ter que parar Pra abastecer Bem seguido Mas assim Se tu vai pegar a rodovia aí Por 15 km 20, 30 km Cara Tem que ter consciência Que ela é uma moto Bem fraquinha Talvez tu não consiga Fazer ultrapassagens Ela vibra bastante Aqui no pé Talvez acostuma Talvez não acostuma E tem que andar Com bastante cautela Porque Como eu falei Os pneus dela São bem fininhos E os dois freios dela São a tambor né Então assim Se tu vai pegar a estrada Com ela Dá Como eu tô aqui Que nem eu falei Entre 70 e 80 km por hora É onde ela fica mais tranquila né Mas tem que tomar muito cuidado Porque ela é bem leve E ela não é uma moto Pensada Pra estrada Mas Dá pra pegar Cara Eu quero saber O que que tu achou Dessa moto Honda Pop 110 O que que vocês acharam Aí do vídeo Será que é Vocês acharam a moto boa Acharam a moto ruim Muito fraca Forte Pelo valor dela Galera Como eu falei antes Eu achei essa moto Sensacional E se tu tá vendo Esse vídeo até aqui Deixa o curtir Se inscreve aí no canal E comenta alguma coisa aí Comenta que moto que tu tem Que moto que tu quer comprar Comenta alguma coisa aí Do vídeo da Pop 100 O que que tu gostou do vídeo O que que tu não gostou O que que tu quer que eu melhore Mas comenta alguma coisa aí tá E se inscreve no canal Então Eu te espero no próximo vídeo hein E Fui